O Remake todo nem teve esses T.A.R.S. Ai, gente. O que aconteceu com o Nicolai quando ele saiu de Raccoon? Então, a gente não sabe, né? Ah, não. Aqui tá bom. Gente, parem de elogiar esse jogo. Tô brincando. Isso pode dar ideias pra Capcom. Ai, eu vou assim mesmo. Tô pronto. Dava pra pegar essa gravação da live e transformar em série. Ai, não sei, não. Vamos ver. O pessoal ia espumar no YouTube. Ai, nossa. Não, eu jogo muito mal, gente. Tô fora. Daqui a pouco ele vai ficar fazendo... O quê? Ficar fazendo servidor. Depois vai com os outros pra servidor privado. Mod pra jogar online. Vocês viram ali o Irons. É a cutscene do Darkseid. Olha lá o RPD agora. É, iam falar que eu tô passando pano, né? Pro jogo. Valeu, Cesar! Obrigada pelo seu sub. Muito obrigada. Tamo junto, gente. Tá, vamo lá. Caraca, zumbi pra cacete aqui. Agora ele tem uma granada. Olha ele. Ele fica bem bonitinho mesmo no PC. Não, ele fica bom no PC. Ele fica bem bonito mesmo. Vai levar vários vezes. Ah, pô. E é tipo assim, é o início da infecção, né? Tipo, é o pau torando. O início não, né? O ápice, quer dizer... Ah, tô trocando as palavras tudo, entendeu? É isso. Tem uns esquemas que você pode usar, né? O zumbi de escudo, não tem? O cavalo também dessa live pensando. Bota pra trás e bate. Bota pra bater. Segura pra trás. O zumbi de escudo. Vão tomar as formas de terreno. Ah, tá. Ponto. E aí? Ah. Ah, ah. Ah. Tem cura aqui, ó. É, eu vi. Pegar, então. Alguém tá precisando mais? Pode pegar. Ó, entramos na delegacia. Daquele lugar do helicóptero ali que subiu? Acho que é. Mas o mapa não é muito fiel, não. Aqui, ó, o negócio do... Agora sim, agora. É, então. O mapa não é tão fiel, mas... Mas é bem honesto, assim, bem... Você vai poder passar de secreto aqui? Não. Peraí que eu tô... Peraí que eu tô... É, eles mudaram, né? Algumas coisas, Léo. Pois é. Mas eu acho bem honesto, assim, o mapa. Nossa senhora, parecida. Que pandemônio. Vamos se acalmar aí, galera. Preciso de munição. Preciso de munição. Urgente. A gente já viu a delegacia de tudo que é jeito, né, gente? A gente também. A gente já viu... No... No Outbreak. Essa delegacia já foi mais visitada que... Sei lá. Nova York em filme de... Um filme de desastre. Uma local pra descer aqui. Uma escadinha. Ó. Ó... Deixa eu ver... Ó. Aí gente, ó. Olha, cadê a porta? Foi visitada Porque era um museu A porta é só no remake No remake não tem a porta Olha aí Olha aí Olha aí Chegou atrasado Caralho, não lembrava isso não Sempre batendo o carro Ah, mas meu Difícil dirigir com um zumbi no seu camote Já foi mais visitado do que Casa de corno Nesse zumbi não é outro É o Matthew Mercer Não, é o Matthew O Paul Mercier Ou é o Matthew Mercer Não deu pra entender muito a voz Tava bem baixinho Eu sei que a Alison Kurt faz a Claire É legal que passa por vários momentos O jogo passa por vários momentos Eu quero meu rifle Olha lá, Alinho Dá pra matar ele? Estão matando ele já Eu acho que ele vai fugir Eu acho que é o Matthew Mercer Pela voz Eu acho que é o Matthew Mercer É, ele fugiu É, ele fugiu Eita Encontra o policial e mata Pegue o charuto E me deu um estilingue A gente tem que entrar aqui, né? Ai, mas eu não tinha ali atrás Junta nós aqui Junta aqui, ó Pra gente abrir isso aqui Deveu? Deveu? Não Oi Oi Agora sim Agora sim Tá fugindo Ih, eu não tenho munição Não tem munição Não tem munição Achei Aqui tem munição Caraca Gente, meu olho Essa hora já tá ficando cansado Calma ele Caraca Tá E no final A gente vai fazer o que? A gente vai se amigar com o Leon Ou a gente vai Vai matar ele Tá bom Pensando a respeito aí Porque matar o Leon Dá um trampo da porra A gente vai ter que usar o spray aqui Não pegou em você É, matar o Leon é mó difícil Valeu, Redfield Obrigada pelo resub Oito meses Tá quase nascendo, hein Ué, se virar o Leon Entendi Só uma vez Diz o jogo Eu vou ser infectado Hã? Se virar o Leon Não sei pra que que tem o jogo Só você uma vez E vocês viram, ó Eles tão You're on, you're on Falou que a gente tá Por nossa conta agora Porra É assim que a Umbrella trata Tá vendo Daí quando você Você decide se unir com o Leon Esses soldados da USS Eles falam Ah, bom, é isso A gente vai A gente vai atrás da Umbrella agora Tipo, eles ficam putz com a Umbrella Então, ainda dá pra ser canônico Naquelas, ainda dá pra ser canônico Ih, vou morrer Eu não consigo enxergar Tem que matar pra impedir Que Infinite Darkness aconteça Morri Morri Posto estado Ai, gente Chegamos em Alan Wake Gente, nem consigo olhar agora Mas Eu prometo que logo, logo eu olho, tá Vamos Vamos indo aqui É Extraction, né Assim É Extraction, assim Ah, pensei que era amiguinho nosso Pensei que era o Spectre Tá vivo ainda, cara? Você que matar o Leon pra não salvar a Ashley Eu tô dispersando Eu tô dispersando Be careful, Marami Be careful, Marami Be careful, Marami O antiviral eu não entendi Você usa como? Só? Não, às vezes usa o Meet Infecta Mas a gente não tá Só vi uma vez no início É, pois é É a extração, sim Pode confiar, amiguinho Nossa, 10 horas já Ah, achei que era a Tyrant Não tem nem munição Como é que eu faço? É, tem umas munições espalhadas por aí Olha, tem munição ali Força Força Morre, maldito Morreu Morre Olha, e a casa da Jill é aqui, ó No 3G Make Ali em cima a casa da Jill É onde? Ali em cima da escada ali Esse prédio aí, igualzinho Aquela pula da escada lá Não era pra ter Tyrant nesses tubos? Na verdade o Tyrant foi pra outro lugar, gente O Tyrant, na verdade, ele não é despachado aqui É só um que é despachado aqui, né Mas os céus de Raccoon City Tavam muito povoados, né Como dá pra perceber Precisa de munição Ai, a gente já precisa de munição Fica uma shot, Link, enquanto isso Cadê a galera? Eu vou curar vocês Estagla Cara de palhaça Nossa, onde ele foi? Meu Deus Que bicho rápido Caraca Meu Deus Eu quero uma metralhadora Quero muito uma metralhadora Uma praixinha Um rio que você matou mais Tudo bem Por que eu pego? Chegou a NPC É, o mano lá Ai, caralho Preciso de metralhadora Eu não vou conseguir matar o dono com o shotgun, não É sobre isso Meu Deus Essa tela tremendo Me dá um desespero Que só por Jesus Ai, Jesus Viu? Onde tinha uma data Aqui pra coletar? Aqui, ó Peraí que eu tô meio bugada Ah, eu não quero rifle Quero minha metralhadora Tinha um rifle aqui Vou pegar a shotgun de novo Já tá tremelicando pra caralho Ai, achei Ai, glória Ô, glória Eita, glória Eita, glória Cadê a... Onde era a munição? Achei Achei um spray aqui Quer ir furar? Eu... Peraí Eu só matava os caras aqui Nossa, o cara tava paradão ali Tipo, olhando ali Tipo, o que eu vou fazer? O que eu tenho que matar? O cara tá achando O que eu tenho que matar? Eita, glória Eita, glória Oliveira Vem aqui Tem uma erva Aqui, ó Oliveira Tem uma erva aqui Ih, você tá na capa do Batman Se quiser um curo também Tem um spray aqui É que usa? Eu acho que por enquanto não precisa A gente tá com energia pra metade, né? Oi, Jan Boa noite Quando ele se joga É muito engraçado É, o cara tava tipo Onde é que eu tô? Ah Nossa, quando eu trimilica demais a tela Meu olho sofre É legal o jeito que o zumbi chega, né? Oi, cheguei Preciso de munição E aqui tem a Fonte Onde está a munição? Ah, eu acho que eu tô lembrando dessa parte acho que eu tô lembrando dessa bomba vamos lá por aí, galera tô aqui, tô aqui munição, munição glória, eita glória eita glória caraca demônio como é que eu tô morrendo valeu, Cedrinho muito obrigada pelo sub muito obrigada pelo seu prime tamo junto ó, trilha, gente olha a música, gente tô chocada, tô passada chocada meu Deus gente, eu já não tô enxergando direito mais Jesus ai, tô morrendo alguém quer cura aí? vamos ver só aqui vamos curar a gente, tá? porque tá, pera, foda é, a trilha é boa, né? morre, demônio pegar munição capo, corre aqui parece a música do separate ways ai, eu não lembro não sei, não lembro qual agora mas ah, turudum 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 é verdade é verdade os batuque, né? do separate ways tu fala que é os batuque ai, treme muito ai, treme muito tu tá tirando pra matar o cara? tá assim eita glória eita glória revive, revive Oliveira, morto ó, tá pisando Oliveira, pô comigo também a gente veio pra reclamar no fim e aclamamos ah, por isso que a audiência diminuiu, né? porque as pessoas gostaram e resolveram ir embora né, gente? é isso peraí, eu já vou te curar porque eu tô sangrando aqui eu tenho que parar de sangrar antes e entrou um cara veio um cara aqui e me matou peraí um pouquinho dá tempo de eu cadê meu papel? tô com o nariz escorrendo não tenho papel eu pego em papel? não tem aí algum que você usa pra limpar o óculos? é, nossa tá então vou ficar pra trás aqui enquanto isso porque tá feio o negócio aqui é só pra comprar o jogo não, é que quando é pra reclamar daí todo mundo fica mas pra falar bem aí todo mundo vai embora obrigada, amor vou fazer duas vezes aqui gente, só um minuto, tá? só pra eu poder me coisar aqui oi, Kim vai na manga justiça e farcauata nessa live é isso mesmo? ai, gente a gente bateu a meta mas não tá dando desculpa, tá? ó, especops aqui, ó gente, a gente bateu a meta e eu não não consegui mudar, tá? vamos assim mesmo eita aranda voltou lá do hunter do início do hunter não, não aqui tem mais aqui tem mais ó, o RPD gente, aqui ai, um zumbi me matou boa noite, carneiro tudo bom? siga em frente olha para o lado cadê eu? cadê meu corpo? meu cadáver valeu 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 o que que tá me atirando nessa caralha? ai tem que descobrir quem que tá me atirando por causa da direita da direita? olha o lindo ela já morreu já ah, tá tá bom? tava olhando o liquors ali, ó vocês viram a loja liquors? ali, ó ah, o zumbi tá nossa foi só falar que eu fiquei infectado ih, peraí, peraí tem vacina tem? ih, eu também eu também eu também me curei, me curei me curei, eu acho ih, caralho 3 zumbi velho muito rápido ih, eu também tô virando usa logo, usa logo eu não tenho me reviveiro, ó ué, eu pensei que eu tinha me curado eu não tinha o negócio deixa eu te curar ah, não, eu tinha cadê? mata eu aí, gente valeu ah, dá pra reviver depois, né essa aí beleza a rucas é pra lá, o tactician é outra rua mas ali, course, é que é perto do RPD, né aqui, ó, a propaganda do Kena, aqui, ó no ônibus cadê, 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 cadê aí, ó, lá compra, vende, troca puta, né, tem que ir quer apertar o botão ali? ué, matou? peraí peraí deixa eu reviver ele aí caralho, você tá com a nossa granada aí, então me ignora aí, chegou outro, tem dois sim caralho, ele lá no telhado bugou lá aí ai, meu deus, acabou minha munição, Cris lá do ano que tem ah, tá me pegou, me pegou gritinho da, 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 da aberta é maravilhoso é legal quando você joga com a Four Eyes eu lembro que tinha um esquema de jogar com a Four Eyes e aí você infecta um e o outro aí eles ficam se atacando eles ficam se batendo o pessoal fazia esse esquema foi e aí eu lembro que o pessoal fazia esse esquema ficava, botava jogava com a Four Eyes e pegava e infectava os dois e eles ficavam se batendo linha de Tyrant e olha lá, tá vendo? abandonaram abandonaram fomos abandonados pela Umbrella ai, meu olho já tá desesperado você joga grande pra zerar? e quer mais uma fase?